A gente aqui do Brasil também, a gente vai se mantendo, você vai vendo a galera que vai, tipo, todos os bator royales, eu fui destacando. Esse ranking, você acompanha ele, tipo, naquele, ah, foda-se, tô ali porque eu sou bom ou você busca isso? Você fala, não, eu quero me manter no topo. Normalmente eu busco, eu busco porque pra mim é uma meta minha, né, é um ponto que eu quero chegar pra um dia eu falar, olha, eu conquistei isso aqui. E, tipo, ninguém vai me tirar. É uma conquista. Ninguém vai me tirar. Se você pensar hoje em dia, o cara que é top 10 de qualquer jogo, se ele não faz live, ele é besta, cara. É. Porque ele tem que fazer live, ele tem um negócio ali especial dele, ele joga bem aquele jogo, faz live. Você tem pessoas querendo ver. Tem, exatamente. É gente boa a jogar. No Code of Warzone, lançou o modo terceira pessoa, que eu adoro jogar no modo terceira pessoa, Battle Royale. Porque eu fico muito mais destravado, tipo, existe outras mecânicas pra ser feita no jogo, no terceira pessoa, te possibilita muita coisa, dá um olhar no cara, uma parada, tipo... A câmera joga muito, né? É. Tá atrás de um muro, você vê tudo. É outro estilo de jogo. No PUBG, você jogava terceira pessoa? O PUBG, no início, só foi terceira pessoa. O PUBG decaiu quando criaram o FPP. Botaram o... Não, caiu igual, botou um peso assim, ele afundou dentro do mar. Entendeu? Por que que você acha? Por causa do estilo mesmo? Por causa do estilo, por quê? Eu gostava mais de terceira pessoa também. Ó, terceira pessoa é muito mais agradável pra todo público, pra todo mundo, tanto que o Fortnite é até hoje. O Fortnite nunca cometeu. Por que que os jogadores profissionais do Fortnite não falam assim, bota a primeira pessoa, porque viu a experiência que teve ali no PUBG, foi, tipo, decretou e só afundou. Que maluquinha, cara. E aí foi o seguinte, a galera, o terceira pessoa, a galera falar que tem um cheiro à parede, é um jogo muito mais difícil. Terceira pessoa é um jogo, é uma gameplay muito mais difícil. E como o PUBG, ele é lento, lembra que eu falei que ele é lento, o Super People agora tem habilidade, ele se torna lento. Lento, o cara que pega a posição, normalmente vai ter bem mais vantagem, né? O cara que chegar primeiro em um ponto, o cara que pegar essa posição, ele vai ter a vantagem, porque ele pode simplesmente jogar e te observar sem você ver ele. Contrapartida, cara, o terceira pessoa também te dá uma possibilidade de você movimentar muito mais vendo o cara. Esse é o segredo. Tipo, eu acho, ah, tem um cheiro à parede, problema é dele, eu vou nos pontos aqui onde eu consigo passar e chegar perto dele e chegar e ir até lá sem ele conseguir me alvejar ou fazer algo. Até porque o terceira pessoa do PUBG, quando você atirava, ia para a primeira pessoa também, se você quisesse ou você mirava, podia manter também a terceira, né? Exatamente, tem os dois. Você clicava, botava ou tirava, tanto faz. Quando você está em um lugar pequeno, a primeira coisa que você faz é jogar para a primeira pessoa, porque é muito mais rápida a resposta. Quando você está em um espaço amplo, você vai na terceira pessoa que você vai tendo a visão. E aí o Codio Orsoni agora, esse novo, trouxe o modo terceira pessoa. Eu apaixonei. Apaixonei demais. Estava jogando direto, direto, direto. Tanto que, tipo, teve, aí foi lançar o... Foi o ano passado isso? É, é que o ano passado está pertinho, né? É, parece que não é, né? Foi o ano passado, não, foi o mês passado. Foi o mês passado. E tinha uma missão que se chamava Nuclear. É, cinco vitórias seguido e depois desbloqueia a Nuclear. Eu falei, cara, eu quero ser o primeiro a fazer isso no modo terceira pessoa do mundo, não quero saber. E a gente foi para dentro e foi, o primeiro a fazer a Nuclear para... Cara, foi... Não foi... Tem que ser seguido, né? Não foi muito tempo, não. Foi, tipo, sei lá, terceiro dia, segundo dia a gente fez. Mas deve ser irritante, né? Porque você ganha quatro e aí perde. Ah, não, é. Aí recomeça, né? Tem que ganhar cinco seguidas, cara. Cinco seguidas e depois tem... E eu imagino que quando você ganha quatro, aí você está na quinta partida tremendo, né? Caralho, e agora? Eu não posso falhar, né? Ah, eu acho que aconteceu não na primeira vez, mas aconteceu, tipo, sei lá, da gente na segunda perder. Mas aí, tão perto assim não aconteceu. Porque a gente estava jogando muito mais... Confortável, né? É. Jogando muito mais safe, né? Fazendo uma gameplay muito mais estratégica do que a moda Bangu na live, cada um com um lado. Jogando uma parada mais estratégica e com vontade de ganhar, né? Então a gente não ia para situações assim que a gente ia correr muito risco. Aí fomos jogando, pegamos o contrato e aí executamos na live. Quando executou foi... Foi gritaria, foi festa. A galera do chat também é muito louca, porque a galera também não tinha visto, né? Não tinha visto a explosão. Não tinha visto a explosão. É. Estava todo mundo vendo... Tem uma animação especial quando você faz essa missão? Tem, tem. Tipo, funciona assim essa missão. Você... Quando você começa o jogo, aí tem lá, quer pegar ela, ela fica lá. Ela te dá dois minutos para você ir pular e pegar ela. Só você ver, só seu esquadrão ver, né? Aí você vai lá, pega ela e quando você pega, ela vai te dar um ponto no mapa que você tem que ir lá e pegar uma esfera. Aí essa primeira esfera nuclear, ela te dá o debuff de que quem estiver segurando ela fica visível para todo mundo do mapa, do jogo. Ah, caralho, não é só ganhar a partida. É, tipo se todo mundo tivesse um Vant que ele te vê, né? Você fica visível para todo mundo. E avisa, né? Aparece uma tarjeta assim muito maneira dizendo... É, um esquadrão começou a missão do campeão. É isso. E aí acabou, todo mundo te vê. Aí depois que você pega essa... É, não, vem na hora. Não, o jogo todo, o jogo todo vem. Caralho. E aí já começa todo mundo vir para ali. Aí aparece mais duas, tem mais duas bolas nuclear que você tem que pegar. Aí uma te dá o debuff na sua visão, tipo, sua tela fica meio perturbada e fica dando dano. E tem uma outra que, tipo, você fica sem um minimapa. Ou uma você fica tomando dano o tempo inteiro e a outra quebra a sua visão e o minimapa. E aí tem que jogar assim por cinco minutos e tentar sobreviver porque o jogo todo fica vindo para cima de você com o Vant, com tudo, tacando míssil, tacando avião. E... Depois de cinco minutos ele te dá o ponto onde você tem que colocar as esferas. Aí ele vai te dizer, ó, a área nuclear é em tal lugar. Aí ele chega lá, vai ter um baldezinho assim, tipo um negócio assim que fica girando. Aí tu coloca as três bolas e tem que defender aquele lugar por dois minutos. Nossa, cara. E aí é todo mundo vindo para tentar desarmar. Porque fica aparecendo para a galera que a bomba foi armada e fica um tempo assim. O jogo muda. É outro jogo. E aí quando acaba os dois minutos, explode, né? Explode. Aí a tela fica toda branca. Aí vem uma explosão nuclear assim, vindo. E a tela vai ficando toda branca. Aí aparece a vitória. Acho que é... Ah, cara. Missão do campeão concluída. E aí a tela fica toda dourada. Isso tudo você fez ao vivo. Tela, tudo ao vivo. Porra, foda. Tá gravado, registrado. Aí é uma emoção. Porra, foda. Cara, foi muito louco. Foi muito louco. Foi muito louco.